Olá, muito bom dia! Hoje, 28 de setembro, segunda-feira, começa agora a sua edição do Jornal da TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco, acesse o WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. E para começar esta edição, informamos que o Grupo Brasil Emissoras Aliadas inicia hoje, nesta segunda-feira, dia 28, a partir das 14 horas, a primeira etapa de entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito aqui em Santa Bárbara do Oeste no programa especial Rádio Brasil de Olho nas Eleições 2020. O primeiro entrevistado será o candidato Rafael Piovesan, da coligação Denis Andia. O programa terá 50 minutos de duração, com intervalos iniciando sempre às 14 horas. Você pode acompanhar pela Rádio Brasil AM 690, pela Rádio Brasil, pela TV SB Notícias também, e também pela internet, através do radiobrasilsbo.com.br e pelo Facebook barra Rádio Brasil SBO e Facebook barra SB Notícias. Nesta primeira etapa de entrevistas, os candidatos farão uma apresentação pessoal e exposição dos motivos de sua candidatura, as razões de escolha de seu vice e, em seguida, explanará sobre as prioridades do seu plano de governo. Pela ordem de sorteio realizada em reunião com os representantes dos partidos e das coligações, o próximo entrevistado amanhã, terça-feira, será o candidato Fabiano Pinguim, da coligação Juntos por Santa Bárbara. Na quarta-feira, dia 30, o candidato Marcos Fontes, do PSL, e dia 1º de outubro, o candidato Doutor José, da coligação Santa Bárbara Mais Humana. A segunda etapa de entrevista será realizada em novembro, na segunda ordem. Dia 3 de novembro, será Fabiano Pinguim, que abrirá a série de entrevistas. Depois, no dia 4 do 11, o 4 de novembro, Rafael Piovesan. No dia 5 do 11, Doutor José. E no dia 6, fechando aí a segunda série de entrevistas, Marcos Fontes. E informamos também, agora falando sobre a questão do Covid-19, Santa Bárbara do Oeste registrou mais três óbitos decorrentes do novo coronavírus. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado ontem, dia 27. A cidade agora soma 171 óbitos confirmados. Conforme balanço, são ainda 1.027 casos suspeitos, 5.514 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 35 moradores de outros municípios. 5.179 casos curados, 17.324 casos descartados, nenhum óbito suspeito e 20 óbitos descartados. É preciso considerar como caso suspeito aqueles notificados como síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. E um homem foi preso na noite do dia 26 após discutir com sua másia. A polícia militar foi acionada para comparecer na residência do casal à rua Ipanema, no Jardim Batagim, devido à situação, mas no fim terminou prendendo o homem de 23 anos, uma vez que ele é procurado pela justiça. Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM estava em patrulhamento no local e foi checar uma discussão de casal, sendo que após a abordagem e pesquisa das partes, verificou-se que o rapaz é procurado pela justiça, foi levado ao plantão policial, foi preso na cadeia pública da cidade. E uma última informação aqui do jornal da sua TV SB Notícias, o município de Santa Bárbara do Oeste inicia hoje o plano municipal de retomada de atividades coletivas. Trata-se de um conjunto de medidas que disciplina o funcionamento de espaços públicos e privados em meio à pandemia do coronavírus, o Covid-19, com os devidos protocolos sanitários e suas restrições. Nesse caso, as aulas na rede municipal de ensino seguem online por meio de videoaulas e atividades de apoio. O conteúdo pedagógico é disponibilizado para o aprendizado em casa, juntamente com os vídeos gravados por professores para as atividades complementares. Todos os conteúdos seguem organizados para cada nível escolar, desde o berçário até o quinto ano do ensino fundamental, incluindo a Educação Especial e o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. O site de apoio online é o www.santabarbara.sp.gov.br.educação. Esta foi mais uma edição do seu Jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Se puder, fique em casa e acompanhe, a partir das duas horas da tarde, a série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste, Rádio Brasil, de olho nas eleições 2020. Um forte abraço para você e até amanhã.